Com a assistência tratando de um maior silêncio, o grande saber é que ele também há algo que há vezes as duas mãos, unindo nas pontas dos dedos daquela forma que já não mexiam as oculpe da linha, e vezes algumas juntas algumas partes vezes. É bem verdade que se alguma vez fosse corporal e visível ao olhar humano, a imagem da ciência e do saber haveria de esticar quando os a contemplassem. Como diz, O capital afogou os mais divinos êxtase que o fervor religioso e o entusiástico cabelaresco na água gelada do caldo hipotista. Transformou o valor pessoal em valor de mercado e trocou as incontáveis e inalienáveis liberdades por uma única liberdade. A liberdade de comerciar. O capital procurou-nos pelos mercados. Três todos, a cabeça foi cortada. Depois ao universo, porque és na direita o que fizerem na esquerda e na esquerda o que fizerem na direita. Não é um espantado que pagam-nos, se desfavou com uma mosqueta a grande barrilha e de dentro puxou com a direita um bom náquio de costeleta de vitela e duas peças iguais. Adeus, Sorbona. Adeus, Filosofia. Adeus, Falares, Falares, Falares. Olá, queridos! Falares, 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 Falares.